Tem a ver com a cobra coral, faz parte de um trabalho que eu fiz, eu publiquei um artigo, a falsa coral, a falsa coral faz parte de um artigo que eu publiquei, a falsa coral, são vários falsos corais, acho que tem em torno de, não é o número exato, mas são mais de 80 falsos corais, mais de 80, são corais que não são venenosos, ou que o veneno não é potente, mas a serpente somente imita, ela só imita a coloração da coral verdadeira, essa aqui é uma coral verdadeira, mas ela somente imita, mas você pode perguntar, mas não seria mais fácil a falsa coral desenvolver o veneno da coral verdadeira? Sim, faria sentido, mas para a evolução, o objetivo é sobrevivência, a evolução não dá a mínima se você tem veneno ou se você não tem, aquela é o fazedor de relógio cego, relajoreiro cego, então para ela não importa qual é a forma como você consegue fazer uma espécie sobreviver, uma espécie evoluir, uma espécie passar para frente do seu código genético para outras espécies, não importa como ser feito, então a coral verdadeira faz através do veneno e a coral falsa faz através da imitação, mas o efeito final é o mesmo, é tanto que o número de corais falsos é muito maior, e isso talvez, eu chutaria, isso na verdade é especulação minha, deve haver alguma explicação, talvez produzir o veneno seja muito mais custoso para o organismo, talvez com o tempo os humanos aprenderam a identificar a coral verdadeira e a falsa, o que fez com que, tanto que o número de coral verdadeira é muito menor, talvez elas foram mortas com muito mais frequência, porque os outros animais também aprendem a identificar e elas fizeram a separação, é difícil saber porquê exatamente, porque é difícil estudar, fazer um estudo bem pesado, porque o número de falsos da coral é muito maior, então a sobrevivência é o objetivo final, como o animal sobrevive, isso não importa, no caso das cobras também, você vê que as cobras grandes de boi, as cobras grandes como o lutú, elas não tem veneno, o veneno é inofensivo, então as cobras pequenas como a coral precisam de um veneno muito mais potente para conseguir imobilizar a presa, no caso do escorpião,